Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Opa! Bume! Bume! Foda-se! Foda-se! Vai carregar nós? Vou nada! Não tem expectativa comigo não, cara! Ah, rapaz, então eu vou expulsar do squad, pô! Que isso, cara! Bume ou não bume? É aqui, pio! É só cabuto! Entendeu? Cai junto, cai junto, cai junto aqui, cai junto aqui na caçada! Vambora! Vambora, rapaz! Vambora, rapaz! Vambora, rapaz! Na caçada não tem arma! É só cabuto, hein! Aqui só participa cabuto, hein, irmão! Você tá tendo um privilégio, hein, irmão! Você é o bichão mesmo, hein, cara! É, não, é o bichão não, é o bichão mesmo! Aqui não é metido de bala, joga bala! Rapaz! Nada a ver se... Nada a ver se que eu falei! Aqui não tem bichão não, é só bichão, né? Opa, coisa boa! Oxi, eu não comia, eu não comia! Oxi! Eu comia, atu, sei lá! Você comia ou não comia aí, tru, cara? Comia ou não comia? É pouca ideia! Larga a mão, não vou querer! Não vai querer! Não vai querer! Não vai querer! É o bichão! Que isso, cara! Um OT! Tem inimigo na área! Não, pô, brasileiro, pô! BR, pô! É BR! Aí, caralho! É BR não, é BR verdadeiro, caralho! Tá ali! Tá aqui! Tô passando! Pô, não te inviso! Tô cansado de lutar assim, mano! Eita porra! Tô mais um! Tão derrubado! Os dois não é lá, mano! Tão brincando aí, cês dois! Tão brincando aí, cês dois! Seu Arthur! Parece que tem outro! É todo seu! Bom, bora! Pro lado, tá aqui, ó! Pro lado! Ah, é barulho da porra aí, cês, mano! A gente tá voltando, já! Cê joga faz tempo, rapaziada? João! Vai no голос doce, cara! Ô! Tá muito bem quantos doce, cara. Cartage-meu, tá aí meu véi! � inferno Joga jogando, jogando! Do outro, né? Do outro, eu nato! Oô! Jebbson! Jebbson! Cifone seu e de meta! Cifone seu e de meta! O dois, dois, dois… Fala da mãe! Fala da mãe! Tô aqui! 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 Barulheiro da porra! Agora como é que o cara joga assim desse jeito aí, mano? Barulheiro do carai! Vai estar com o vultiador na cara? Os locais estão no seu mapa tático! Você não me ouvindo aí? Tamo! Tamo no teu vídeo! É que eu tava no couro! Vocês estavam ouvindo o barulho? Não! Como é que tá aí Arthur? Rapaz! Radul não! Fuma com a alma aí! Não! Fui pro esquerda aqui! Beleza! Tá comigo! Boa! Vamo junto! Só a gente se contra a gente vira amigo! Salvar o... Ítalo aí, pô! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Elimine todos! Faleci, cara! Pô, tu ficou morrendo, não sei o que que é isso não! Ah tu, não consigo pegar a arma, peguei! Todos os alvos da caçada eliminados, muito bem! Caralho, defui squad aqui no time 200 bosta! Pois é rapaziada, eu sou ruim pra caralho, mas não gosto de jogar sozinho! Normal, pô! Johnny também é ruim aí, Johnny! O cara matou um cara e falava que deu team hype! Três caras, sabe? Nossa, sabe nem contar, Johnny! Caralho, tá foda, hein! Estudei no Oliveira, pô, venceu! Caralho, tá metindo aí na cara dura! Com certeza! Toma aí, batidão! Caradinho! Pelo lado da puta! Olha isso! Matou? Matou! Matou! Então, morre como aí não, Paulo Kukai? Tá cego? Matou o cara? Eles me acertaram! Matou o cara? Calma aí, mano! Você matou! Oh, meu Deus do céu, mano! Não dá, velho! Oi, Steve James! Tu vai trocar ideia com o Caritão lá no Gulag? Não! Ei, rapaz! Ei, matar o cara, miséria! Nem deixou o monstro dos seus amiguinhos, cara! Não! Não! Para que ele vá no final! Vou salvar aqui os dois! Vamos lá salvar os dois lá, pô! Eu vou matar os inimigos! Sem medo de salvar ninguém, não! O jogo de matar, né? De salvar! Vamos lá! Comparam o cara lá já, viu? Oxi, eu tô ligando! Ele vai me comprar, ele vai me comprar e eu já puxo o outro! Vamos lá, filho! Eu sou doido! Não, doido nem sabe o que você é! Oxi! Eu quero saber se você é corajoso o suficiente pra eu poder matar ele! Lê meu nome ali! O que é o seu nome? O seu nome é James, cara! José Jameson! Ô, Jeb! 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 Eita porra! Eita porra! Esse jogo é safado! O cara não escuta nada! Toma! O Bruno tomou logo um puxinho no cu! Toma, filho! Oh! Oh! Eita porra! Eita porra! Esse cara não tem... Não tem fucoletão não! Não tem fucoletão não! Ta porra! Ta porra! O cara é fucoletão! É! É! Calma, menino! O Arthur! Ta aí em cima aí, ó! Na... Em cima dessa casa aqui, ó! Vai aí, velho! Vai aí, velho! Mentira, né? Ali não? Ah, era outro! Ah, não dá, velho! Tá aí pegando o dinheiro aí, tu? Tô ouvindo! Tá aí pegando o dinheiro aí, tu? Tô ouvindo! Tá na esquerda! Tô na esquerda! Tô na esquerda! É dois! Eita porra! Eita porra! Cuidado! Tô perigoso, velho! Calma aí, rapaz! Já tá na porra! Esperem a nova localização! Aê, Arthur! Tá aí nos quartos mesmo! Aê, Arthur! Tô na esquerda! Tô na esquerda! Tô na esquerda! Boa! Finaliza! Finaliza! Boa! Aterra o cara! Aterra o cara! Aterra o Arthur! Filha da puta! Vem cá! Mostra os inimigos! Mostra, filha da puta! Toma, vagabundo! Seu trouxa! Tá embaixo! Vai nele, James! Vai nele! Colado no muro aí, James! Colado no muro aí, James! Da hora de esquema, né? Que doideira, né? Saber que você treinar é possível! Oi? Eu achar que é tudo é possível! Eu não sabia que isso aí era possível! É hacker! É hacker! É hacker! Coisa boa! Você não sabia que tá jogando com nós não? Que nem a gente usa hacker? Vamos lá mesmo, né? Eu não uso hacker, cara! Não é puro, não! Não é de Deus! É uma bichona mesmo, hein, cara! Não, bichona não! Não é uma bichona! Já falei! Calma, calma pessoal da live! Não é hacker! A gente não usa hacker! Pega aqui, Arthur! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Como é que sai daqui essa porra? Pô! Good James! Copa não é lá, mano! Ele... Eu fico correndo, mano! Morra tudo tá fazendo! Copa leve, cara! Opa! Opa! Tem que cobrar o cara, ô babaca! Pega aqui! Botei na área, hein! Atira aqui, James! Atira aqui, James! Não corre não! Pega aqui, mano! Caralho, James! Dois caras aqui comigo! Me ajuda, mano! Me ajuda aqui, atirando uns caras aqui! Meu deus! Seu carro subiu aí! Seu carro subiu aí! Seu carro subiu aí, porra! Vai conseguir a remobilização se sobreviver! Caralho! Caralho! E mata pistola! Mata pistola e mata pistola pistoleiro! Ah, não tem tempo que pegar arma, cara! A arma do chão, bugada! Você não viu ele, né mano? A hora do jogo é muito doado, mano! Não, Nero, você falou, eu rirei, né? Você falou, eu tinha cara de... Com suas costas, Arthur! Ele vai dar coronha na Arthur! Ó! Eita! Eita! Fala assistência! Toma! Caralho! Caralho! Tá ligado, hacker? Esse hacker aí é bom, hein, cara? Ixi! 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 Vamos parar de falar slow! Calma, calma! Eita! 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 Taca! Esporrou, esporrou! De novo! Já foi... Três anos no marro! Não vem agora! Não vai pra ter! Bota o cara ou vai pro bonecão? Corre! Eles caíram em cima! Tava os dois viva, hein? De facião, viu? Tinha de cara. Fala pra matar um cara, caralho. Às vezes ele mata. Mas ele nunca matou um cara com trinta bala. Não sei porque eles inventaram uma com trinta bala. Poxa, quinta... Quinta-feira, primo. Vou meter o God. Querem saber. Joga vocês aí. Essa merda. Ó, o Zé Periquito falando aí na live. Quem, o Zé Periquito? Cinco segundos. Eu tinha entrado lá antes, pô. Só live. Não é daí, só live não, tio. Zé Periquito é eu, louco. Ó, o Zé Periquito. Ó, o Zé Periquito. Vai, o Zé Periquito. Aonde, aonde, aonde? Tá marcado o seu inútil. Caixa os dois, caixa os dois. Caixa os dois, caixa os dois. Um lugar, mano. Meu Deus. Que doideira. A gente vai junto, rapaziada. Se a gente não cair junto, a gente vai morrer, mano. Cadão marca um lugar? É... Tô doido. Ah, esse cara é comigo, ó. Tem cara ali, né? Tem cara ali. Tem cara aqui, ó. Tu Cama, tu Cama, tu Cama, tu Cama. Tô C-A, tu C-A também. Vamos embora. Vamos embora. Fala, gotão! Fala, gotão! Fala, gotão! Fala, gotão! Acertaram! Inimigo, Sá. Ah, não! Tô pegando todo, pegando todo. Pegando dinheiro aqui. Tem cara aí? Três caras. Tem dois de dentro do pavilhão. Três caras. Salve, 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 rapaziada. Amizade, amizade. Amizade, amizade, amizade. Amizade, rapaziada, não briga, não briga. Mata não. O Se personagem tá aí, o Se民 quer. Não, 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 não atira. Não atira. Como é que faz amizade? Como é que faz amizade? Como é que faz amizade? Ai, ai, viu? Amizade, amizade. Não, o outro tá morrendo. Não, 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 não. Como é que faz? Não, 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 não mata não, pô. Deixa os caras aí. E os amigos dele? Não, 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 os amigos dele. Calma. Taca em cima, taca em cima. Meus amigos tão onde? Calma aí, meus amigos tão acima da gente. Não dá pra fazer essa amizade, não. não não dá para fazer a mesma coisa que não faz a tira 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 caralho vocês vão morrer agora é colega é trocenei é os caras morreram tudo dá para fazer amizade já tem que ser muito bom então eu ia falar para ele assim vamos fazer despesas agora despeça e treta depois eu acho que é o bichão mesmo é por aí os caras que ficou triste morrer assim ela querendo finalizar já sabia o caralho james o cara te enganou em já não nada eu que enganei ele mas criança mas criança tá no meio da guerra fazer amizade amizade a tomar um culpa de amizade cara é só que essa amizade não toba chupa seu otário chupa 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 eu quero amiguinhos ah o cara é fratinho caralho você pode ver o cara sabe nem jogar eu acho morreu muito fácil para nós aí E aí eu acho que eu vou pegar um helicóptero e aí o alho e aí o alho e aí e aí e aí e aí e aí e aí nessa casa aí olha essa cara tem cara aí de rosa tá um de rosa tá Tem cara, tem um cara aí. Ai, tem dois. Tem dois. Pegou algum, Arthur? Pegou algum? Peguei, peguei. Caralho. A gente sobe aqui, não sobe. Que merda. Porra, meu meu. Daí, 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 dentro. Mano, centro do furo. Tem um telhado. Bora aí. Tá em cima, tá em cima. Simbora. Passagem. O Edalô já tava até nem parando mais a frente. Ali, fechando. Aliado aí, velho. Aff. Vai barulho. Não, não. Caralho, caralho. E os caras tava em cima. E os barulho não sabia que tava em cima. Tava dentro da casa, pensei. Não. Eu tava ali dentro, não tava vindo porra nenhuma. Só fiquei sabendo porque o Arthur falou. Cadê, viu? O cara não dá calma, não faz nada. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver calma. Vai essa praga do meu pular. Vai por cima aí, Arthur. Tem dois ali? Que porra que é aquela? Eu matei um, uai. Ai, puta que pariu. O Leonout. Ué, eu tinha matado um, uai. Então vai, falta dois. É dois. Ali era o jogo e o Leonout. O cara tá com o hack. Inimita o abatido. Porra, mano. Ah, o que? Que dano, cara, no meio da... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tô um trato marcado. Mano, ela é muito lerda, véi. Nossa, não bebei nada dela. Vamos, baby! Eu tô amando. Nossa. Eu não pego essas lendas aí, não. Eu não pego. Eu não pego. Tô tentando uma sub aqui, caso eu precise. Putz, pra mim falta uma sorte de sub, véi. Por favor, revive nós aí, com a umidade. Tem um vant e outro na área. Faleceu. Já morreu, tem cara aí, ó. Puta porra. É sniper. Atenção, a inteligência encontrou um HP inimigo na A.O. Asegure o drive e o HP é desfixado. Cuidado, nessa área. Pega a mão. Trocando feixes. Pando. Não sei o que. Tem dois, Eto. Tem um ex que eu maquei, mas um mais nada da outra casa ali. Perguei outro. Porra. Granada de luz lançada. Menos um. Pega suas tripas no chão. Meu Deus. Ai, como é que errei, véi? Tem um bom um inteiro. É lendário esse. Esse que é meu medo. O squad inteiro fica malhando o jogado. Nossa. Ah, pô. Deus é uma desgraça. Trocando de paint. Ah, mano, eu juro que alguém que bate. Uhum. Eu entendo ele, porque ele tá ruim. É um bicho. Eu dou grande, igual eu. Morro, pente. É ridículo você ficar olhando pro chão pra lutear, mano. Jogo safado do caralho. Pega o barco aí, pô. Só reta aí. Não, vou voltar lá. Morreu, morreu. Só tem eu vivo, mano. Os danos não tá parecendo a PECs, cara. Você dá tiro pra porra, não dá dano nenhum. A contagem ali, tá ligado, Johnny? Mas eu consigo o quê? O migo tá tendo de dano, caralho? É por causa do servidor, mano. O servidor tá com algum problema, mano. Não tá contabilizando alguns tiros. Principalmente os que o Johnny tenta aceitar o cara, ele não consegue. Boa, boa. Chamou de ruim na cara dura. Eu posso falar que eu tô morto, entendeu? Quando eu te reviver, eu vejo que o bagulho vai ficar louco. Bora, tu revive nós, pô. Não tem mais aí ninguém, não. Pega o barco aí. Boa, Arthur. Pega o barco aí, vai pra cá, pô. Ela tá longe. Olha, quase morre. Não é mentira. Olha, olha. Ah, você viu quem morreu? O maluco fazia power hand verde. Pô? É. É por isso que eu tava vendo os vídeos no... Jason David fez. Power hand de ouro, né? É ouro que fala? É praça, branca. Verde. Ele era power hand verde. É. Fiquei lá, né? Caralho, 49 anos. O maluco nem chegou aos 50. Ah, tá vomitando um XP aqui. Jason David Freak, atoa, é lutador de MMA, que era conhecido pelo personagem Tommy, o Ranger. Ó, lembre aí, por favor. Lembre aí, por favor. Lembre aí, por que é gelo aí? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lembre aí, por favor. Vixe. Caralho, que tristeza. Morreu de quê? Eles não falam. O treinador dele é que deu o recado. Faleceu. 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 Não, acho que eu vou assistir o documentário do Racionais hoje, hein, mas no Netflix, na moral. É da hora, alguém já assistiu? Não, não, quer assistir, não. Quer assistir, não. Desliga, assisti mais vídeos do Tony Boy, do Nair, e ver se a gente vai jogar, gente. Tá útil. Tô, a Johnny. Cara, não é o Arthur falando isso aí, não, pô. Não pode. Não, tu é quem, cara. Não, tu é quem, né? O ar de zueiro, cara, velho. Acho que é zueiro o que ele fala. Abre o placar e... Ei, 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 ei. Pega o dinheiro ali, pega o dinheiro ali. Calma aí. Deixa eu ver isso. Abre o placar e... Ô, Jimmy, você não quer jogar não, Jimmy? Você não quer jogar não, Jimmy? Você não quer jogar não, Jimmy? Não quer jogar, né? Meu Deus, eu não tenho nem... Duas kills, não tenho nem mil de dano. Você não quer jogar não? Você não quer jogar. Se ele não mata o cara... Não, não, não. Puxa o squad sozinho aí, você tá aí. Não, não. Ô, Jimmy. Você não quer jogar não, Jimmy? Tem que matar, filho. Tem que matar, filho. Tem que matar, filho. Não é morrer, não. Puxa um por vez e morre. Mantendo granada de luz. Eu moro a ser um dos caras que me pegam. Você me pega? Inimigo chegando. Nossa, que solitário. Só não tenho nem 300 de dano. Que bosta. É, você pega a luz e não não pega nada. Isso, isso, isso. Tá, mas acabou de chegar, né? Eu nem conto, tá pegando? Pai, isso. Os dois já não tiveram nada mesmo. É isso, velho? Vai deixar, vai deixar, então. Vai deixar, então. Ah, cara. Eu sou ruim, né? Não me mexe com o bagulho baixo assim na chatinha. Porra! Não, seu turno. Oh! Não, cadu, né? Não deixava, não. O negócio é que... O negócio é que é com o Gordinho aí, né? O Gordinho não matou ninguém. Dois kills, puta ninguém. Olha lá o dano, olha o dano. Olha o dano lá. Olha o dano lá. Fazer de dano, James. É estranho ter duas kills com a série de dano. Fazer de dano é popular, filhos. Pegar essas kills no gulac. O feat do boneco não é do tamanho do colete que não é usado na partida, não. Verá que o barco sai daqui de ré? Acho que não, né? É... Ah, aqui tá todo mundo. Tá parecendo o eu? Será que o carro andando água ou pau no cu? É pra você ver. Mas você viu o quê? Já era aqui o nosso lugar, hein? Você não tomou como exemplo, não? O contrato falhou. Objetivo perdido. Nossa, vem com a Sniper. Eu vou naquele mal de pote, velho. Aperta duas vezes no triângulo que você nunca perde em corrida tática. Tem mapa de bote? Ah, vai. É o que eu falei isso? É. Não, você falou pra apertar a coronhada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Eu falei assim. Dá a coronhada e corre que você não perde a corrida tática. Então, troca de arma. Aperta duas vezes triângulo. Outra fita que eu tô falando. Vamos liberar um negócio aqui que eu acho que... Vai ser favorável, hein? Pelo menos não tem como fazer esse triângulo. Olha o da bolinha do mouse. Olha o da bolinha do mouse. Puta de pipi, ó. Ele corre. Você nunca vai perder a corrida tática. É, ele corre normal, cara. É uma corrida tática que ele põe arma pra cima, cara. Olha aqui o meu. O senhor fica? Quem tá na minha câmera aí? O senhor fica arma pra cima? Tá, ó. Arma pra cima. Troquei de arma. Ó. Peraí. Vai, quero ver. Ele ativou não. Aí, ó. Ativou não. Fiz ativado. É, doença. É, Johnny. Tá vendo? Não vou nem olhar mais. Eu não falo da próxima vez. Não vou nem olhar. É muita droga. Não, vem jogar o jogo aqui, que é close platform aqui. Inimigo abatido. Veja a guerra. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos mudar esse cara. Tá com medo, chapa? Meu Deus, ele mandou algo pra você aí no Instagram. Pra você e pro Arthur. Pra vocês que é de PC aí, ó. Vê se adianta alguma coisa. Quer vestir? Caramba cheia de feijão? Tanto de cara. Caralho. Meu Deus, isso não é sniper não, filho. Isso é um trambolho. Não, James, você só não matou por causa do outro, James. Eu sei. O outro deu um cheirinho em você. É um ataque aí, John, tu. Ele reviveu. Tem dinheiro que não é o corpo. O meu corpo tem dinheiro. É um CP4, tu? Não. Tá louco? Não foi longe. Ixi. O cara voou. Meu Deus. O que você foi? Tomou um sniper? Não moro no ataque dele. Não, viado. Foi meu ataque. Foi meu ataque. Foi meu ataque mesmo. Meu amor. Da porra. Não, Lorenzo. Não, eu tô no loot bem. Você viu onde eu tinha mirado? Ele mirou. Pegou no caminhão, pô. O ataque. Mandando granada. Que freezer. Você não vê o projeto e o cara que tá tomando tiro também não vê. Arthur, vai no meu loot. Vai no meu loot. Vai no meu loot. Esparta no meu loot. Espera porra, tava no avião dentro. Não. Meu loot, vai atrás do carro. É isso aí, aí. É isso aí, aí, aí. Caiu. Tem dinheiro. O lugar tá começando a se dividir. Tenho aqui em alerta. Você vive em alguém. O cara vai aqui embaixo. É isso aí, aí. É isso aí, aí mesmo. Boa. Caia aí no sapate e mata esse cara aí. É eu. 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 Tá bem no telhado. Eu vou ficar atrás de você. Eu vou ficar atrás de você. Eu levei nego pra caralho. Boa. Lago eu, tá de sacanagem, né? Quer foder todo mundo. Você tem uma granada pra finalizar aquela fiozura, viu? Ô, Italo, cai atrás lá do carro onde eu morri. Já peguei a arma e ruxo. Vem pra cá, Pedrinho. Vem pra cá, Pedrinho. Filho, eu só ir dormir, meu amor. Nossa, é tão difícil, mano. Ô, caralho, a arma não pega, não? Tem que pegar na mochila. Toma aí. Se não pegar na mochila, não tiver na mochila, tem que abaixar pra pegar ela. Não pega nada, porra. Você viu essa, gente? Tá na tela, tá? Eu vi. Eu não pego essa venda, não. Eu acho que o cara, Arthur, ele tentou sair, sabe? Como é lento. Eu vi o cara, né? Eu vi o cara. Tá, além dele, tem mais um na esquerda. Tá, pô, o cabelo, o cabelo do babo. Vai, cara. Vai. Vai. É ruim, Arthur. Pega ela. Ele é ruim, ele é ruim. Carrega, carrega. Fila da mãe. Rila, 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 rila. Pagou o pau, né? Xeme, não pega os caras desses aí, não, já. Tô com ruim na pô, cara. É dois. É três, cara. É dois. É dois ou é três? Três, maluco, caralho. Três. Tem um mais debaixo de tubo, bem debaixo mesmo. Tá subindo escada, não? Tá subindo escada, não? Trocando de pente. O cara vai me matar, vai só me ver o cara. E o medo? E o medo? E o medo? Medo de que? Só você não, os caras lá. Duvido, duvido. Você dá uma rajada nesse, duvido. Pra quê? Nossa, nossa. Duvido. Acertou tudo isso? Fui, fui. Fui. Ai, que delícia. Morreu, 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 morreu. Aí é jovem de melico, aí é jovem de melico. Vai, baracadar os lápis. Vai, baracadar os lápis. Vai, baracadar os lápis. A gente sabia que ele ia falar isso. Não, olha. Agora é minha vez. Eu sabia que ele ia falar isso. Quando for sua vez, você faz isso. Esse P na tela é o que? Não, eu não vou ver. E aí, banhinho? Do filho, irmão. Tá aí, close. Tá aí, close. Ai, meu Deus. Ai, agora. Vai tá te perseguindo, Arthur. Usa loucamente pra te matar. Essa arma tá boa, mano. Eu vi na hora que eu peguei. Lembra, Jean? Aquela parte que eu tinha lá com essa arma? Mas era dos caras montados ali assim, né? Fenex. Tá certo, é? Era dos caras. Os caras não... Caso alguém achar... É... Tá certo. Eita, calma. Vai quebrar a cabeça aí do moleque. Aí eu quero fazer uma compra e descrever aqui o número limite. Tá dando agonia já, hein? Não deixa pra rever nós não, miséria? Tem dinheiro? Não. Tem um monte de caixa aí, pô. Tem um monte de caixa aí. Não tem medo de Lucien morrer, Lucien. É lógico que eu quero matar os caras. Os caras nem sabem do que você tá aí, pô. Os caras devem ter ficado parado lá. Agora vocês tão vindo, agora vocês tão vindo. Que tanto? Só quero. Eu pego o outro. Foda, já rirei com vocês, vocês morrem do mesmo jeito. Pô, você relou o outro duas vezes, tio. Foi só uma só. Granada de alfassada, Caminho. Ó o baú, eu baú. Meu Deus do céu, mano. Eu fui só um nazar, hein? Não houve. Não houve pra caras. Tá ruim? Não houve, mano. É inimigo do LUT. Lógico que eu tô morto. Você não pega o LUT, caras. Não, você tá ruim, você morreu. Não é porque eu não pego o LUT, não. É porque você não pega o LUT pra mim aí me ver de novo. O gato se aproxima. Vou na figura reavocada. Agora, agora, agora. Olha os caras, menino. Meu Deus, você errou todo o estilo no chão. Recomendamos que aproveite. Faleceu. Olha lá, ó. Faleceu. Lata. Lata. Boa. Oh, caralho. Chupingola. 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 Doido. Que doideira. Falou que, ah, você viu que eu vou fazendo esquema pra pegar vantagem de jogo. Falei, mano. Amuflagem. Mas... Não tá dando a mão. Ó o barulhão desse. Estou jogando sem nada. Pô, cara, jogou. Oxi. Porta no arco. Pode? Eu censor, Arthur. Eu censor. Merda. Deve ter acabado bater nisso antes que ele correu. Acabou. Caralho, sabe que ele correu. Acabou bater. Não posso. Sem nada. Caralho. Apegando que era o da fight. Correu, correu da fight. Ficou a bateria. Caralho. 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 Eita, eita. Zona de conflito comprometido. Seja. Ah, eu vou... Caralho. Localizando nova zona de conflito. O jogo daquele, vim. Beiaé aliado se aproximando. É... Tem mascalão. Encostar o c00 na safe correu. Passou já! Ah! Que doideira! Se tiver acertado o tiro... Olha o placar! Olha o placar! 8 kills, meu squad! 3 kills! Como é que joga desse jeito? O Ethan nem falou nada que eu sei que ele tá dando o máximo dele! Tô tentando hein cara! Tô tentando! Não, não! Você eu compreendo! Mas o Johnny, joga todos os dias a coisa! Pô! O James comprou uma máquina de 50 mil pra fazer isso! Tô licitando! Eu luxei! Ah! Ah não rapaziada! Pô! Tem como não! Os cara é bom demais mano! Isso que acontece quando um noob joga com o Pro Player! É isso que acontece! Tô aprendendo hein cara! Tô aprendendo! Tô aprendendo!